Dom Casmurro de Machado de Assis, capítulo 133, o dia de sábado. A ideia saiu finalmente do cérebro. Era noite e não pude dormir, por mais que a sacudisse de mim. Também nenhuma noite me passou tão curta. Amanheceu quando cuidava não ser mais que uma ou duas horas. Saí supondo deixar a ideia em casa. Ela veio comigo. Cá fora tinha a mesma cor escura, as mesmas asas trépidas, e posto a voar-se com elas, era como se fosse fixa. Eu a levava na retina. Não que me encobrisse as coisas externas, mas via-as através dela. Com a cor mais pálida que de costume e sem se demorar em nada. Não me lembra bem o resto do dia. Sei que escrevi algumas cartas. Comprei uma substância, que não digo, para não espertar o desejo de prová-la. A família faliu, é verdade. O dono... Perdão, gente. A família não, né? A farmácia faliu, é verdade. O dono fez-se banqueiro e o banco prospera. Quando me achei com a morte no bolso, senti tamanha alegria, como se acabasse de tirar a sorte grande ou ainda maior. Porque o prêmio da loteria gasta-se e a morte não se gasta. Fui à casa de minha mãe com o fim de despedir-me, a título de visita. Ou, de verdade, por ilusão, tudo ali me pareceu melhor nesse dia. Minha mãe menos triste, tio Cosme esquecido do coração, prima Justina da língua. Passei uma hora em paz. Cheguei a abrir mão do projeto. O que era preciso para viver? Nunca mais deixar aquela casa ou prender aquela hora a mim mesmo. Será que Bentinho teve ideias de suicídio? Ideias suicidas? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá perto, gente, da gente saber como é que eu desfecho desse negócio todo. Continua assistindo o vídeo e apresenta essa série para os seus amigos. Eu sempre coloco no izinho o capítulo 1, é por onde começa. E ao final de cada capítulo, eu coloco aqui do lado o próximo. Sempre. Então, apresenta para os seus amigos e assiste a todos os vídeos. Essa história é boa, né, minha gente? Machado de Assis. É um gênio da literatura. Tchau. Tchau. Tchau.